Comprar o seu apartamento é uma decisão muito importante, né? Investir no seu imóvel. E que tal contar com a qualidade CERGOS? 35 anos de mercado, mais de 15 mil unidades já entregues, sempre se preocupando com você, que está comprando o seu imóvel. Pra você ter uma ideia, um padrão de acabamento que você tem, todos os apartamentos você tem sacada, você tem a bancada em mármore com a cuba de louça, você tem azulejo até o teto, tanto no banheiro como também na cozinha, as esquadrias de alumínio, onde você tem o azulejo, aquela preocupação com cada detalhe, no caso de interfones nos elevadores, e a parte de lazer então, piscina adulto infantil, churrasqueira, salão de festa, projeto paisagístico, playground pedagógico, praças internas, porque a preocupação da CERGOS em te oferecer hoje um ótimo imóvel e continuar oferecendo durante muito tempo, é ou não é qualidade CERGOS, é o que você imagina, certificação IPT, que é o que mantém esse padrão. Estou falando alguma bobagem não, né Moscone? É tudo isso e muito mais, não é? Pelo contrário, é isso mesmo. Por exemplo, nós estamos lançando agora a Torre de São Paulo. E sempre mantendo essa qualidade, não é isso? Com essa qualidade de acabamento, com tudo isso que você falou, que a CERGOS faz com seus 35 anos, 15 mil imóveis entregues, realmente quer continuar fazendo. Esse padrão de qualidade nós vamos encontrar na Torre de São Paulo. Bom, a localização, eu falo que de qualquer ponto a pessoa está de fácil acesso ali, não é? Na verdade ali é uma divisa, em diadema, divisa com São Paulo e São Bernardo do Campo. Então é fácil chegar e fácil sair. Quem vem de São Bernardo, vem pela Vento Abom, vem direto. Quem vem de São Paulo, vai pelar com o PC, cruza o centro de diadema, entra na Prestes Maia, já encontrou o caminho, super facilitado. Bom, agora sim, tudo próximo que a pessoa tem ali, né? O supermercado, a escola, o comércio local. A infraestrutura é bárbara no seu entorno, é muito bonito. E é um dois dormitórios, com living para dois ambientes, com terraço, uma vaga de garagem, com esse padrão todo de acabamento que você acabou de mostrar. Que a preocupação está certa, independente da localização do imóvel, a preservação exatamente dessa qualidade, para que você sempre tenha esse orgulho de 25 anos de mercado. E essas imagens que eles viram, que os nossos clientes viram, são exatamente as do Costa Marina, que é o vizinho. Que já foi. Pronto, totalmente vendido, comercializado, as pessoas felizes morando, enfim. Como é que vai pagar o Torre de São Paulo? Super facilitado, uma entrada de R$ 1.670,00, R$ 1.670,00 de entrada. Pouquíssimo. Assume o financiamento da Caixa Comunica Federal, R$ 484,00 por mês. Pode utilizar três pessoas para comprovação de renda, usa o fundo de garantia. E aquele lance lá, com a Caixa Econômica, do abrir a poupança? Como é um crédito associativo, abre uma poupança em nome da pessoa. E ela passa a concorrer aos mais de 100 milhões de prêmios que a Caixa está propiciando, em termos de prêmios. Comprar o imóvel e ainda botar dinheiro no bolso, é brincadeira, né? E um detalhe, aquelas despesas, aquelas surpresas agradáveis que aparecem na hora que a gente vai assinar com a Caixa Econômica Federal, é ITBI registro por conta da CERC. Se você quer mais alguma coisa, venha para cá, porque Torre de São Paulo, realmente, uma ótima localização, do jeito que você imagina. Vamos falar, né, que o detalhe, que o endereço do empreendimento é um e do estande é outro. O empreendimento fica na Avenida Amaro, Cavalcante de Abuqueque, 111, Itabuão, Diadema. E o empreendimento fica ali a 100, 150 metros do local, que é a Avenida Prestes Maia, 1930. Agora vamos passar o telefone. Ali é o plantão de vendas com a parte do modelo decorado. Telefone? 40914823. Torre de São Paulo, para você que é qualidade de CERC e agora não pode perder tempo, certo? Sem dúvida nenhuma. É agora, é agora, é agora, hein?